Eis que eu não venha mais Essa então atendeza Que seja a última vez E se tiver que me gritar Eu gritarei Se tiver que chorar Eu chorarei Se tiver que me gritar Eu recito Assim eu farei Me dá mais uma chance Assim eu quero nascer O que eu recito Oh Deus, eu quero matar E a carne Fazer com a honra Amar de você, Espírito A vida, vida, seja a tua vida Jesus Uma chance igual a essa Talvez eu não venha mais Eu quero estar em tua presença Que seja a última vez Se tiver que me gritar Eu gritarei Mas se tiver que chorar Eu chorarei Se tiver que me gritar O meu Espírito Assim eu farei Assim eu farei Me gritar Eu respeito Eu respeito A minha vida Seja a tua vida Jesus Eu quero nascer Tu é o Espírito Eu quero matar Eu quero nascer 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 Quero nascer com Teu Espírito Eu quero matar minha carne Fazer Tua bondade, Deus, Espírito Pra minha vida Seja Tua vida Se é Jesus